Víctor Palandre aqui, estamos de volta e vamos lá, como que você ganha dinheiro com copywriting? A verdade é que você não ganha dinheiro com copy, porque a copywriting é uma estratégia, uma técnica, ela precisa ser aplicada em algum lugar, você ganha dinheiro com funil de vendas, você ganha dinheiro com call center, você ganha dinheiro com propaganda na televisão, você ganha dinheiro vendendo bombom, vendendo trufas em estabelecimentos, batendo de porta em porta, assim você ganha dinheiro, você oferece um produto e ganha algo em troca. Copy, você não ganha dinheiro com a copy, você ganha dinheiro aplicando a copy na sua estratégia de vendas, esse é um ponto importante que muita gente não entende. Copywriting não é milagroso, se você tiver um sistema de vendas, se você tiver um modelo de negócios que seja falho, não adianta você colocar a melhor copy ali, que as coisas não vão fechar, não vai fechar a conta. É por exemplo, você querer anunciar na televisão, sendo que o seu produto, ele nunca vai dar certo apresentando na televisão, porque o público é diferente, o preço é diferente, enfim, não tem um fit legal com o anúncio. Ok, então você vai fazer a melhor copy para o anúncio, vai assim, chamar atenção, as pessoas vão achar legal, mas depois você vai ver, fechou a conta, não fechou a conta, e não foi culpa da copy, foi culpa da estratégia. Às vezes, se você tivesse pego o dinheiro do anúncio na televisão e feito anúncio no Facebook, feito anúncio no Google, por conta das diferenças de mídias, das diferenças de métricas e segmentações, daria muito mais certo, porque a sua copy, ela seria muito mais direcionada para as pessoas certas, e aí você conseguiria uma conversão maior e a conta ia fechar. Então, o que eu quero dizer é que copy, ela não é o fim em si mesmo, ela é uma aplicação, da mesma forma que você fala assim, como que você ganha dinheiro com design? Você não ganha dinheiro com design? Você aplica o design no produto, você aplica o design na página de vendas, você aplica o design na embalagem, você aplica design no panfleto, design em vários lugares, mas o design em si, ele é uma forma de você ajudar nas vendas. Então, copyright é a mesma coisa, é o texto que você escreve no rótulo, o texto que você escreve na embalagem, o texto do anúncio, o texto que você coloca na propaganda, todo tipo de texto, tudo que tem palavras, acaba que você pode estar aplicando copywriting, tá bom? Então, analise hoje as suas estratégias, o que você faz em relação ao seu marketing e publicidade. Qual que é o seu funil de vendas hoje em dia? Ah, Vitor, eu mando muito anúncio, anúncio para a minha página, eu capto o telefone das pessoas, eu mando para o meu call center, o call center liga para essas pessoas, aí então fecha a venda. Beleza? Então, a cara já entendeu o processo, já entendeu o funil. Agora, a gente tem a capacidade de melhorar esse funil aplicando o copywriting. Vamos analisar o anúncio, o anúncio começo lá. Como que está o texto desse anúncio? Está chamando a atenção? Você está testando? Como que está a headline? Como que está a aplicação disso em relação ao seu público-alvo? As pessoas estão se interessando? Está chamando a atenção? Está quebrando o padrão? Como que está a copy do anúncio? Beleza? Passou disso, vamos para a página então, que você captura o telefone das pessoas. Como que está a promessa? O que você está escrevendo para que as pessoas deixem mais o e-mail delas? Como que está a conversão disso? O que você escreve no botão? O que você escreve nesse website? Nessa página de captura, nessa landing page? Beleza? Aí a pessoa, então, colocou o telefone e o call center liga. Qual que é o roteiro da pessoa quando ela está falando no telefone? O que a sua equipe tem treinado? Quais são as frases que usa para eliminar as objeções? Quais são as frases que usa para aumentar a conversão? Como que passa a garantia? Como que passa a segurança? Como que passa a promessa do seu produto? O que ele vai resolver? Como vai resolver? Como que define o público-alvo? Então, resumindo, qual que é o script de vendas que a pessoa usa no telefone para vender? Isso também dá para aplicar a copy? Então, copy você aplica em todos os processos do seu funil. E assim você consegue mais conversão. Vamos pegar um exemplo. Copy ruim. De 100 pessoas que viram o anúncio, 5 clicaram. Dessas 5 que clicaram, 2 se inscreveu, colocou o telefone. Dessas 2 que colocaram o telefone, 1 pessoa vendeu. Ou nem isso. 1 pessoa comprou ou nem isso. Beleza. Agora imagina as 100 pessoas viram o anúncio. Só que o anúncio agora está com uma copy boa. Uma copy perfeita. Aí dessas 100 pessoas, 20 clicaram. Dessas 20, 12 deixaram o telefone. Dessas 12 que deixaram o telefone, você fechou 8. Então, olha a diferença. Num processo, você vendia de 0 a 1. Agora você está vendendo cerca de 8. Usando a mesma estrutura e o mesmo número de pessoas vendo o anúncio. Só que lá em cima, no topo do funil, a copy já começou boa. Então, mais gente se inscreveu do que na copy ruim. Mais gente clicou do que na copy ruim. Mais gente deixou o telefone do que na copy ruim. Mais gente foi persuadida pelo telefone do que na copy ruim. Então, o funil se tornou muito mais conversível e muito mais lucrativo. Porque você mudou a abordagem. Às vezes você não precisa nem mudar o design. Às vezes você não precisa nem mudar a oferta. Às vezes você não precisa nem mudar o produto. Só precisa mudar a forma como você apresenta o seu produto. A forma como você apresenta a sua oferta. E é aí que você ganha dinheiro com copywriting. Ah, Vitor. E se eu prestar serviço de copywriter? Ainda assim, você vai estar ganhando dinheiro ajudando o seu cliente a vender mais. E copywriting é uma forma de você fazer isso. Por isso que como copywriter, é interessante que você se especialize também em outras áreas do conhecimento relacionado a vendas. Tanto questão de vendas mesmo, vendas online, marketing direto, PNL, neuromarketing. E assim, persuasão, influência. E assim você não se torna também aquela pessoa que... Ah, eu uso gatilhos mentais. Eu escrevo peças de copy. Não, você se torna um profissional completo. Então, copy é uma habilidade que você vai ter. É uma forma de você gerar mais resultados para o seu cliente ou para a sua empresa. Mas ele não é o fim em si mesmo. A estrutura precisa ser boa, todo o projeto precisa estar bem estruturado para a copy funcionar. Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando, estava ajudando uma empresa. E eu percebi que, beleza, eu preciso ajudar com copy. Só que eu também preciso ajudar com outras questões de marketing digital. Porque a empresa ainda não está muito bem estruturada. Por isso que é legal também, se você quer se tornar um copywriter mais completo. É você passar a entender também sobre anúncio, sobre compra de tráfego, sobre marketing digital. Porque se você conseguir compreender o todo, você vai conseguir dar direcionamentos melhores. Você vai poder falar, olha, esse funil que vocês estão usando não está legal. Por que não faz um anúncio aqui, joga para uma página de captura. Essa página de captura oferece um e-book. Com esse e-book, você dentro dele faz a venda do seu produto. Joga a pessoa para uma página de uma oferta e você faz isso. Então, quando você entra em estratégia e o copywriting, você consegue ajudar até ainda mais o seu cliente ou até mais fazer pela sua empresa mesmo. Porque o copywriter que só sabe copy, beleza, ele vai conseguir escrever texto persuasivo, só que ele precisa de uma estratégia boa. Logo, quanto mais você conseguir estudar, quanto mais você conseguir especializar e se desenvolver, mais completo você vai ser e mais você vai gerar resultado para o seu cliente. Porque o fim é isso, né? O cliente não quer uma copy boa. O cliente quer vender mais. Você não tem que vender o prego e o martelo. Você tem que vender o prego na parede. Então, assim, é você entender que o resultado final é o objetivo do seu cliente. Se você conseguir entregar esse resultado final, independente do caminho que você achar melhor, ele vai ficar feliz. Logo, não se prenda tanto também a time. Ah, não. Eu sou o cara que eu gosto de escrever copy para e-mail. Só isso. Não. E se a empresa não usa e-mail? Você, então, não é apto para ajudá-la? Aquela coisa, você tem que ser um pouco generalista também quando a gente fala de copy, quando a gente fala de vendas online. Porque quanto mais especializado for também, acaba que você se torna mais limitado para estar contribuindo. Hoje em dia, por exemplo, é um manjo de tráfego. Já comprei muito dinheiro, já gastei muito dinheiro em tráfego, milhões de reais. Mas eu me considero especialista em tráfego? Não. Mas eu me considero uma pessoa acima da média comparada aos outros do mercado. E isso é o suficiente para me ajudar também a ter bons resultados com toda a minha estrutura de marketing digital. Combinado? Então é isso. Espero que tenha gostado de mais uma aula aí. Se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos. Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa nossa aula. E assim a gente pode continuar trocando figurinhas. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.